Olá, eu não poderia perder essa oportunidade das equipes pedagógicas, de todos reunidos, para o início desse ano letivo de 2020, para desejar a todos as boas-vindas. Desejo que esse ano de 2020 seja um ano de muitas realizações para todos nós. Nós temos um grande desafio, nós tivemos aí uma procura de pouco mais de mil vagas, mais de 5 mil candidatos, e isso é muito importante para nós, isso mostra o nosso envolvimento com a nossa comunidade. Mas o que eu quero reforçar é que ao longo desse ano nós vamos estar juntos. Quero dizer que em breve eu estarei nos campos mais próximos de vocês. E também em breve nós teremos novos canais de comunicação e abertos para que todos vocês entrem em contato direto conosco, nos auxiliem, nos mantenham informados, contribuam, para que a gente possa conduzir uma gestão cada vez melhor. Então desejo a todos um ano de muitas realizações. Parabéns aí às equipes e a todo o seu trabalho. Muito obrigada.